Olá, sejam bem-vindos ao Berlândia de Ontem e Sempre, programa que compartilha com você gostosas memórias e histórias da nossa cidade. O programa de hoje traz o último capítulo da série Hora Pois, que fala sobre as contribuições marcantes da colônia portuguesa na vida da cidade. Tem leitura dramática no Autores Uberlandenses e um prosa mansas cheio de surpresas. Começa agora o quinto episódio de Hora Pois, um resumo da série que passeou pela história de algumas famílias portuguesas, relembrando sua relevância nos negócios, costumes e na cultura de Uberlândia. Quem veio foi o meu avô, o pai do meu pai, o José Garcia. Aliás, foram duas famílias muito unidas, que era a família Garcia e Agostinho, que moravam todos na Lapa do Lobo e fugindo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa inteira estava em bancarrota, não tinha emprego na Europa e em Portugal. Então, essas duas famílias vieram para o Brasil. Vieram aqui ajudar a construir a estrada de ferro da Mugiana, que estava em construção. O Brasil importava mão de obra especializada para construir estrada de ferro. Lembro da família do Sr. Delivio Peixoto, lembro da família do Dr. Luiz Alberto Garcia, lembro e trabalhei muito com o Sr. Alexandre Garcia. Esses eram aqueles mais chegados, o Sr. Osvaldo de Oliveira, eram os mais próximos. Foi muito bem-vindo, porque estamos aqui. Vieram e não voltaram, né? Gostaram da terra aqui. Talvez devido ao calor, né? Fugindo do frio lá da Europa. Pai e mãe portugueses, mas nasci aqui, certo? E com três anos fui visitar o resto dos parentes lá em Portugal, meus avós, né? E fiz estrapulia lá, como toda criança faz, né? Entrei lá na adega do meu avô e abri os pipos, que são os barris de vinho, e o vinho escorria. Até que viram e falaram assim, onde está o miúdo? O miúdo era eu. E aí eu penso, todo mundo pensou que eu iria apanhar, e meu avô fez festa pra mim. O Sr. Eduardo Machado e o Sr. Eduardo Machado, e o Sr. Dona Cacilda Teixeira, pais extraordinários. Pais muito, muito amáveis, prezavam muito pela boa alimentação, boa saúde, boa educação. Eu vim conhecer a minha esposa, aqui em Uberlândia. Namoramos, casamos, né? E fomos em Portugal em 1989. Foi a primeira vez que eu fui em Portugal, depois que eu tinha vindo lá. E a minha esposa gostou demais, né? Da segunda vez ela queria ficar lá, né? Eu falei pra ela, eu vou voltar pra Uberlândia. Eu agora sou berlandense, não sou mais português, não. Eu não me acostumo aqui, não. Apesar de eu ser criada no Rio, gostar demais do Brasil, a gente sempre tem uma coisinha por lá, né? Que é a nossa terra. A saudade do tempo, digamos, da... como é que fala? Das estações do ano. Eu adoro o inverno. Eu gosto muito da chuva, frio. É engraçado, né? Porque como é que pode um país pra outro que fala praticamente a mesma língua, né? E tem tanta diferença na parte de falar, né? Tem umas coisas. Uma vez eu fiquei brincando com a minha mãe quando eu fiquei conhecendo Bussaco, né? Falei, mãe, meia que pode ter um lugar chamado Bussaco. E a minha mãe, com a habilidade dela, me respondeu, e tatuou a pé. Que tem no Brasil, hein? Lá nós não usamos o... trem. Trem, tem, né? Lá se chama convóio. Né? Lá normalmente não se chama cachorro. É cão. Que aqui a gente chama outra pessoa, cão. Pô, tá me ofendendo. Mas lá, cachorro, cão, é normal. O que mais que tem lá? Tem tanta coisa. A gente tá com o tempo. Que eu tenho mais de 50 anos no Brasil. Vim em Portugal, Vim em Portugal, Vim em Portugal, e uma interessante, lá no Chiado, que é o centro de Lisboa, que eu queria ir pra um lugar, e não sabia pra onde eu ia. E aí eu falei pro... Perguntei um português, como que eu posso pegar o ônibus pra ir pro lugar que tá? Ele falou assim, você tá vendo a primeira, é a segunda bicha. Eu falei, como? A segunda bicha. Não me entendeu. Eu falei, deixa sim, né? Perguntei pra outro, e a bicha era a fila. Essa foi uma passagem interessante. E pediu o caldo verde, tinha uma senhora portuguesa do lado, perguntou pra mim, assim, como que tá o caldo verde? Eu falei, tá bom, mas é pena que é muito pouco. Aí ela virou pra mim e disse, ó, meu senhor, ou é muito ou é pouco. Então, são expressões, assim, porque o português, o brasileiro é de vaga muito, ele é sociável, o português já é mais direto, né? Agora tem as expressões lá, a bicha, que é a fila, né? O chopp, que é a cristal. Enfim, mas... o carinho deles, a forma deles nos receberem, nos tratarem, né? É muito, muito gratificante. A convivência minha com o meu pai não foi fácil. A gente brigava muito, mas no fim do dia tinha que tomar um copo de vinho com ele na casa dele, né? Então, todas as desavenças durante o dia eram, sei lá, à noite, tomando um vinho com ele, né? Lembro muito das bacalhoadas que a minha mãe fazia. A gente procura fazer hoje, copiar aquilo que eu vi, que foi ensinado, inclusive, mas sempre eu acho assim, está faltando algo, falta água. Mas aquela bacalhoada de forno, navegando no azeite, com batatas coradas ali, muito legume, é o tradicional. E o bom bacalhau. E não pode faltar o vinho. A dona Cacilda era uma baluarte ali, e a bacalhoada lá do clube português era famoso, né? As vezes que eu fui lá, fui muito bem recebido. É uma cultura totalmente diferente nossa, mas ao mesmo tempo muito parecida com a nossa. A nossa comida é intensa. A comida portuguesa, não. Ela é suave. Ela é, igual a minha irmã fala, é um conchego para você. Quando você toma um caldo português, é um conchego que você tem. Você se sente aconchelhado. O que não pode faltar na casa do português? Talvez emoção, o português é muito emotivo. Sensibilidade, porque o português é muito sensibilidade. Franqueza, porque o português é muito franco. Lealdade, e também bacalhau e vinho. Música Logo após o intervalo, tem autores uberlandenses aqui no Uberlândia de ontem e sempre. Não saia daí! Música 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 Música